This is this shit, we can talk with Cara do people Yeah Cara do people Yeah, V1 Yeah Quando estou na frente ninguém fala Mas rodo duas costas Os liggas até batem pra pra Muitos querem manter o contacto Mas muitos não são nossos Então perdem o facto Às vezes o gajo quer dar uma ajudinha Mas muitos não são bons, são curiosos Liga, dá-me espaço O gajo passa os dias aflito Vai delitar os manos com o pé Vocês comigo assim, ó Não é porque às vezes eu quero um payball Payball Pernada pública assim mais uma Não é porque às vezes eu quero um payball Toma caga pro reino Cara do people Pula seu bitch Ah Tchê Tchê Vocês são conosco Cara do people Pula seu bitch Tchê Vamo que vamo Cara do people Pula seu bitch Quem não tem cão que se lixe Cara do people Cara do people Pula meu Cara do people Tchê Tchê